Música Olá a todos e todas, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje decidi fazer um vídeo diferente e mostrar-vos porque é composta a minha wish list então, todas nós temos sempre, não é? Aquela bolinha nem são assim muitos, muitos, muitos mas todos nós temos aquela folhinha, aquele documento, aquele papel amassado, rabiscado nós escrevemos todos os produtos que são basicamente o nosso desejo de consumo são todos aqueles produtos que nós gostaríamos imenso de comprar mas ou não temos dinheiro, ou não temos possibilidade, ou não vende cá, etc portanto, eu hoje decidi por bem partilhar com vocês a minha wish list porque vocês também se podem identificar com alguns produtos e também podem ter aqui alguns produtos que vocês também queiram esta wish list eu fiz ontem, portanto, provavelmente tenho outros produtos que realmente posso não me lembrar de os ter posto aqui mas estes foram os produtos que primeiro logo, da primeira vez, me apareceram assim à cabeça me vieram à cabeça e eu decidi apontar e mostrar-vos e partilhar com vocês e dizer porque é que estes estão na minha wish list e porque é que eu gosto destes produtos e queiro-os comprar e pronto, não estranhem eu estar deste lado porque eu vou colocar todas as imagens que eu vos quero mostrar dos produtos aqui deste lado e assim vocês conseguem ver melhor o produto do que se eu tivesse entrada e tivesse pouco espaço para colocar portanto, é uma coisa estratégica de edição o primeiro item, é assim, eles não estão por ordem tipo de necessidade estão assim porque eu me lembrei portanto, o primeiro item que me ocorreu que basicamente, pronto, é um dos que eu tenho mais necessidade é uma mala uma mala tipo de cabine daquelas duras em que possa levar a maquilhagem comigo quando for maquilhar alguém vocês sabem perfeitamente que eu até tenho aqui em baixo que eu tenho aquelas típicas malas de maquilhadora só que a mala mesmo sem nada porque é metal ou logo aqui é aquela porcaria ou alumínio a mala mesmo sem nada ela pesa muito e eu sempre que vou maquilhar alguém obviamente quero levar tipo o máximo de opções porque à partida a pessoa pode mudar de opinião ou pode querer outra cor e eu não tenho não vou ficar a fazer figura triste, não é? portanto, eu gosto de levar bastantes produtos para eu própria ter bastante para escolher e para a cliente também ter bastante para escolher portanto, eu acabo sempre por ir muito carregada desta última vez que eu fiz um trabalho para a Young Boots eu estava a ir para casa com a mala a tiracol e de repente, ouço assim eu estava com os fãs e de repente assim BUM! e foi a minha mala que caiu ao chão e eu fiquei tipo, perdi qualquer coisinha juro-vos foi, ela tem uma parte do lado com uma alça e uma das partes de andar aquilo mexe deve-se ter soltado e aquela pequena e foi assim TRAS! caiu mesmo assim direito ao chão e eu e meu Deus já me veio partir a maquilhagem toda ai minha nossa senhora cheguei aqui em baixo ao prédio fui logo abrir a porcaria da mala para ver se tinha partido alguma coisa a única coisa que rachou não partiu, rachou foi o eyeliner da Zuiva vocês até viram, devem ter visto o eyeliner meio rachado no vídeo de maquilhagem que eu fiz de fall makeup do outono eu mostrei-vos o Magic Moment ou Moment Magic da Zuiva que ela eyeliner bordou e vocês na parte de trás conseguem ver que está a rachar foi esse que rachou graças a Deus não partiu mais nada porque senão era a minha vida que ia para o cana baixo portanto é um dos desejos que eu quero porque eu sofro muito dores nas costas a minha mala vai sempre cheia eu não tenho carro portanto não tenho carta ainda ando transportes públicos portanto imaginem andar com uma mala cheia de coisas de transportes públicos fora a minha mala e fora os pincéis ou uma toalha ou qualquer coisa que não caibam na mala de maquilhagem portanto acho que os produtos iam ficar muito mais acondicionados na mala e isso iria melhorar de certeza a forma como eu trabalho outro produto que posso considerar um desejo de consumo porque muita gente fala dele e eu fico tipo opá tenho, tenho e tenho de experimentar que é o primer da Flor Mar aquele primer que vocês já viram muitas vezes vocês estão agora a ver a imagem do primer e eu já ouvi falar muito bem dele não ouço falar muito bem para pele oleosa não é? porque ele é hidratante se não me engano é enriquecedor mas é sempre bom eu ter no meu kit de maquilhadora um primer que tenho mas é de outra marca que seja bom e que e que duro que faça durar a maquilhagem não é? que é o objetivo do primer mas se a pele ficasse radiante ficasse luminosa outro desejo de consumo é este estojo aqui de maquilhagem da MUF eu acho que eu normalmente eu levo os meus pincéis no meu cinto eu o cinto eu não consigo maquilhar as pessoas com o cinto na cintura porque não me dá jeito porque eu tenho que olhar assim para ver os pincéis não me dá jeito nenhum então eu opto por colocar o cinto na mesa e estão lá os pincéis todos direitinhos eu tiro só os que quero mas este estojo ia me dar um jeitaço porque consegue porque ele é é prático não é assim muito grande os pincéis ficam protegidos dá para abrir ele fica aberto e dá para ter os pincéis assim em pé portanto é ótimo e isso iria ajudar-me tipo milhões outro desejo de consumo que eu tenho eu já vi montes de youtubers que estão a falar dele que é o CC Cream da Flor Mar que é o verde este que vocês estão a ver aqui eu sei de maquilhadoras que usam este CC Cream como o primer para quem tem rosácea tem zonas muito avermelhadas do rosto ele também pode ser usado como o primer e acaba por dar neutraliza as partes vermelhas do rosto e acaba por dar muito mais cobertura portanto uma pessoa que tenha algumas imperfeições colocando este CC Cream que acaba por também trabalhar como primer e colocando uma base o serviço está está mais que feito outro desejo de consumo é Smith Sweet Chocolate Bar acho que é esta eu troco troco sempre mas acho que é esta que é que tem o azul não a compro pelo azul porque eu não gosto muito de sombras azuis mas compro pelas restantes sombras são sombras quentes e assim carmelos e peanut butter e esculastas e coisas assim quentes adoro estão-os quentes gente quentes mesmo portanto esta palete é um dos meus desejos de consumo que eu vou comprá-la recentemente se Deus quiser se Deus quiser não se eu quiser se eu puder se eu tiver dinheiro mas pronto a pessoa tem sempre para aquela maneira se Deus quiser para isto se Deus quiser para aquilo quero comprar e ainda vai ser este ano porque eu estou quase a fazer aninhos outra palete que é o meu desejo de consumo também é a Naked 2 vocês aqui conseguem ver as cores e conseguem ver os swatches da Naked eu entre todas é a que eu acho que seja mais neutra que dê para todos os looks todas dão para todos os looks eu entendo mas acho que tem cores que eu posso usar mais em pessoas eu estou agora a partir de agora estou a tentar já estou a criar a minha waistline já é um primeiro passo mas estou a tentar comprar produtos com muito melhor qualidade do que os que eu tenho e que de certeza que vão melhorar imenso o meu trabalho e eu deixo os produtos mais baratinhos um bocadinho de lado e uso em outras ocasiões mas acho essencial investir mais eu invisto muito na minha carreira de máquina profissional e nos produtos mas neste momento se eu puder investir ainda mais eu invisto outros a este consumo eu tenho esta base a Studio Fix da MAC vocês de todas de certeza que conhecem e eu adoro esta base eu comprei esta base eu ainda trabalhava na loja de tatuagens já a comprei há algum tempinho menos há meio ano não vai fazer menos há um ano vá comprei ela ainda não acabou o que eu acho mal destas bases é que não dá para ver onde é que ela vai portanto eu bem que olho para aqui para dentro mas não consigo ver se ainda tem muito produto se tem pouco mas eu acho que tem pouco produto eu esta base eu amo 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 de paixão é a minha favorita das que já tenho das que experimentei claro que deve haver melhores mas das que eu tenho é a minha favorita o meu número é o NC20 eu adoro realmente esta base porque ela tem uma cobertura muito, muito boa e eu só uso em ocasiões especiais portanto eu sou daquelas pessoas que estão apagadas ao produto que pensam pá não me dei 30 e tal euros por isto só vou usar em ocasiões especiais porque eu sou unha de vaca unha de vaca não minha fome e portanto só uso em ocasiões especiais por isso é que a Helena está aqui nova mas o meu desejo de consumo é comprar duas destas portanto para trabalhos profissionais compro uma das mais claras mas nem muito rosada nem muito amarelada um tom neutro para poder usar em clientes e uma para pele negra portanto eu a partir destas duas vou conseguir fazer todos os tons de pele e sempre tenho uma base da MAC uma base boa para usar no meu kit de maquilhagem uma coisa que eu errei porque era mão de vaca como já vos disse eu não comprei com pump que foi um dos piores erros que eu cometi porque eu sempre que metia na mão desperdiçava produto e mais vale vocês darem mais 5 euros acho que é 5 euros pelo pump e terem conseguirem regular o produto do que propriamente fazerem na mão como eu faço e depois acaba por desperdiçar fica um bocado na mão ou cai ou não sei o que portanto esqueçam tentem não poupar os 5 euros do pump e comprem porque parece que não mas vai fazer diferença outro ex de consumo que eu tenho é o Prep and Prime da MAC o que eu estou a pensar a comprar inicialmente para experimentar apesar de eu já saber que é bom não é é o o travel size o pequenino e estou a pensar a comprar porque sei que imaginem antes de maquilhar alguém colocar aquele spray para preparar a pele para receber a maquiagem para a maquiagem não é durar muito mais e quero mesmo tenho muita curiosidade sempre tive curiosidade de experimentar os produtos da MAC mas eu sou daquelas pessoas estúpidas que tem peço de medo de ir à MAC não sei tipo sinto-me intimidada e não tenho porquê de me sentir-me intimidada por razão nenhuma mas não sei fico intimidada não sei coisas na minha cabeça outro desejo de consumo é o Paint Pot Soft Talker acho que é assim que se diz que é um assim mais amarelado neutro também da Makeup Forever da MAC tenho esse desejo de consumo porque sei que sei que é uma sombra em creme e que dá para usarmos como primer de sombra portanto se nós aplicarmos a sombra toda isto vai anular logo a vermelhidão ou o raiozinhos que nós tínhamos aqui na pálpebra vai aniquilar tudo depois basta meter um bocadinho de pó fica perfeito portanto esse também é um dos meus desejos de consumo outro desejo de consumo é comprar alguns dos lip stains da Sephora eu tenho um que foi a Mimi que me deu um beijinho a minha Deus que me deu mas estava quase a acabar ainda tem algum produto mas ela própria deu-me para eu experimentar cheiram muito bem e disse mesmo que estava quase a acabar que era para eu experimentar se gostasse para comprar este é o 1 que é o não diz isto é o 1 pronto é o 01 que é o vermelho é aquele o mais vermelhinho de todos e eu estou a pensar eu meti aqui no papel estou a pensar em comprar o 6 que eu vou meter aqui eu pesquisa na internet não vi tipo fotografias exatamente do produto mas eu conseguindo eu coloco aqui do 6 do 14 e do 13 outro desejo de consumo que eu vi acho que foi no facebook da Inês Franco está ali eu me bloqueei mental que é uma máscara que é da Caldali se não me engano acho que é assim que se diz que é o Instant Max Detox algo relacionado com isso que é uma máscara que nós aplicamos uma máscara facial que nós aplicamos no rosto e que faz desobstrui os poros e limpa em profundidade a pele os poros só que ela custa por volta acho eu de 20 euros eu não falei bem nos preços mas no fim posso vos dar assim eu alguns preços eu não sei por isso é que também não estou a falar muito dos preços eu tento até nem ver os preços estão a ver para não pensar não vai ser agora que vou comprar mas eu tento nem ver bem os preços para não me assustar outros eixos de consumo que eu tenho lá está a nível mais profissional quase tudo que eu estou a falar é a nível profissional é verdade mas é o que eu me faz falta o que eu preciso e este cabelo está a me irritar sorry é a Derma uma base que é da Vichy que é a Derma Blend que é ideal eu tive sorte por enquanto sorte? não é bem sorte que é sempre um desafio ainda não me apareceu nenhuma pessoa com graves problemas tipo pele com osácea com vitiligo acho que é assim que se diz ainda não me apareceu se me aparecer eu vou ter que dar um jeitinho mas gostava muito de ter a Derma Blend que é uma base muito boa da Vichy que é de alta cobertura que descobre as marcas todas lá está ela não é apropriada para nós temos a pele temos espinhas algumas espinhas mas não temos aquelas marcas nem manchas mesmo graves portanto essa base é apropriada para o tipo de pessoas que têm assim uma pele mais complicada não é que dá mais trabalho portanto a base também deve ser um bocadinho carita mas realmente adorava tê-la menos para ter e para estar preparada para se me aparecesse uma cliente e eu tivesse que lidar com um problema outra base que eu vou comprar atenção porque eu vi no site da Primor que está com 24% de desconto é esta que é a Lancome Idol Idol Ultra tem que ler Lancome Taint Idol Ultra é isso esta base eu tive a ver reviews e vi que ela era realmente boa e era boa para a pele também oleosa e não só porque ela seca logo e dá para trabalhar por camadas entretanto tive que falar com a minha diretora de produtos de qualidade que é a Andrea Neves maquilhadora que vocês conhecem que ela tem tudo que é de categoria de boa qualidade e eu perguntei ao que é a Shopa então já tens esta base e ela tem disse que tinha e que adorava usar em clientes e que era extremamente boa e que valia cada cêntimo que eu desse por a base portanto eu fui à Primor vi que realmente a base era de 37 ou mais acho que era mais e estava a 20 e tal portanto se eu quando tiver disponível para gastar essa quantia se estiver na Primor esse preço claro que eu vou comprar de todas as bases que eu falei em todas eu vou comprar duas cores portanto eu vou comprar a base ao dobro ao dobro sim porque quero ter duas cores para ser uma pessoa com uma pele clara outra pessoa com uma pele mais escurinha portanto para dar para todos os tipos de pele outra base que também é o meu desejo de consumo eu adoro base vocês sabem adoro tudo que seja para manter a pele lisinha sem perfeições eu adoro é a base da Kat Von D a Lockheed Foundation quem é que não gosta disto? uma base com uma cobertura espetacular eles têm em montes tons e subtons têm muito muito até é difícil escolher se vocês forem ao site é difícil escolher e agora estou a reparar que o meu fundo está todo desarrumado fez desculpa meninas é uma base que é um desejo de consumo porque dizem que é fantástico e eu queria experimentar mas não há Kat Von D aqui na Sephora há na de Vigo e eu tinha que estar a pedir à Mimi para me comprar e dá muito trabalho pronto outros desejos de consumo são alguns despeques ou pincéis da Zuiva que vendem na Maquilália que são pincéis que eu já ouvi falar que têm muita qualidade e não são sim caros todos é assim nós olhamos para os pincéis ok são caros mas se nós formos a ver um pincel por exemplo eu tenho um que não está aqui que é tipo a da Make Up For Ever assim um grandão que custa tipo 50 e tal euros 60 portanto ou seja na Zuiva por um pack pagam 50 ou 60 euros portanto nessa relação de preço e tudo compensa e agora o último de que eu me lembro neste momento porque eu tenho certeza que vou ter mais guiche em maquilhagem e produtos na minha wish list é um bronzer da Too Faced é o Chocolat Soleil acho que é sim a Mimi tem e já ouvi dizer que é fantástico a embalagem é super fofa e já ouvi dizer que é fantástico por isso eu gostava de dizer o meu problema o meu problema neste tudo o que é que é é isto o meu problema é falta disto é porque se eu tivesse isto eu comprava isto tudo eu comprava isto tudo percebem? portanto são estes os meus desejos de consumo neste momento na minha wish list espero que vocês tenham gostado sigam-me no facebook cajocoymakeup no instagram cajocoy underscore makeup e beijinhos meninos e meninos